Quarto Eu morri de amar Quarto Dos meus loucos desejos Mil carícias e beijos Hoje eu vi acabar Quarto A solidão me anseia O abajur ainda clareia O lugar dela vazio Quarto Eu fiquei no mundo da lua Lá no teatro da rua Uma nova estrela surgiu Era ela A razão Da minha vida A minha flor mais querida Que o destino me deu e tomou Foi fiela Entre as flores É a mais procurada É a estrela da madrugada Que no céu do meu sonho Era ela A razão da minha vida A minha flor mais querida Que o destino me deu e tomou Hoje ela Entre as flores É a mais procurada É a estrela da madrugada Que no céu do meu sonho apagou Toda das no k mare Que no céu do meu sonho Que no céu do meu sonho озмada Que no céu do meu sonho Há fé musst travelling O lado